Música Você bateu uma fina, o tempo Você bateu um pouco Eu tenho que me levar topa Eu tenho que me levar Confientar Pra você pode me encontrar Com o conto Melhorar Melhorar a sua espalda, você vai me ajudar Já nos vai, já nos evitando Eu vai dar visto o ar, já ponto É o cuento Tchau, tchau.